Boa tarde, todos me ouvem, certo? Bom, boa tarde de novo a quem está de volta e para quem está chegando agora. Bom, para aqueles que já me ouviram, eu vou mais uma vez introduzir rapidamente o livro. Acho que é importante para quem não participou das primeiras mesas. Primeiramente, muito obrigada. Eu agradeço em nome da ECT, do Espaço CC, a presença de todos aqui. Eu sou a Lívia Debenê, eu organizei junto com a editora ECT esse livro, Boa Forma, Good Form, Design no Brasil, 1947 a 1968, que foi lançado no início de fevereiro desse ano. E a gente agradece o Espaço CC pela idealização desse encontro. Então, eu vou contar um pouco sobre o Boa Forma e por que ele foi feito. Começando pela razão de ser do livro, que é bastante óbvia, mas eu acho importante de pontuar, que é a falta de publicações sobre a história do design no Brasil. Tem muita coisa a ser contada, pesquisada, investigada. E também faltam livros que contextualizam o design com campos que eles são tão próximos, como é o caso da arte e da arquitetura. E é um movimento que a gente faz aqui nessa publicação. O Boa Forma, então, ele fala do início da institucionalização do design no país, entendendo-o como prática da sociedade moderna e industrial, a partir de alguns marcos que aconteceram em meados do século XX. A fundação das duas primeiras escolas de design tem, entre as suas coincidências, o surgimento da arte concreta no país e a relação com os museus de arte moderna que eram inaugurados naquele momento e que tinham uma missão educativa. A primeira escola, da qual a gente vai ouvir muito falar daqui a pouquinho com a Ethel León, é o Instituto de Arte Contemporâneo, IAC, inaugurado em 1951 dentro do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, e a Escola Superior de Design Industrial no Rio de Janeiro. Elas são ambas consequências, que é a consequência de um projeto que foi gestado pelo Manrio na década de 50. E aí a gente tem como um ponto nevrálgico o fato do Max Bill ter desencadeado uma série de intercâmbios que resultaram nessa conhecida influência da HFGUME, a Escola de UMI, no design brasileiro. Então, a partir disso, o livro mapeia uma série de acontecimentos e trocas que conectam estes museus, escolas e profissionais, artistas, designers, arquitetos, teóricos, e que vai formando uma trama rica e repleta de coincidências, através da qual a prática pedagógica e profissional do design ganha seus primeiros contornos. E eu acho que a gente foi bastante feliz nesse objetivo de ligar os pontos. Nós escutamos vários comentários de leitores que diziam ter, enfim, escutado uma ou outra história, que conheciam algumas coisas que estão no livro, mas que nunca tinham visto isso reunidos num lugar e nunca tinham atentado para as ideias que conectam, que conectam essas produções, que, à primeira vista, podem ser distantes. Então, bom, fica o convite. Eu vou mostrar rapidamente o livro e fica o convite para vocês, para quem ainda não viu, que veja. Desculpa, gente, estou aqui tentando compartilhar de novo. Bom, não foi esse problema, não estou conseguindo compartilhar. Tudo bem, já mostrei aqui. Então, bom, só contando rapidamente da estrutura. O livro é composto por alguns infográficos no começo. Ele tem o projeto gráfico do Júlio Mariucci, também a diagramação. Os infográficos foram feitos pela Ilana Tiptin. Então, ele tem os infográficos no início. Depois, ele tem um texto de introdução que eu fiz e aí uma grande linha do tempo que começa aqui, que contextualiza todos esses personagens e os eventos, as introduções, nesse recorte temporal que vai de 47 a 68. E aí, depois, temos ensaios de 12 autores. Que são a Aleca Leblanc, o Alexandre Benoit, que a gente escutou hoje, a Ana Luíza Nobre, Chico Homem de Melo, David Oswald, Etel Leon, Filipe Escovino, Julieta Gonzalez, Maluva Amurot, Mina Varchave, Chico Ugert, Pedro Luiz Pereira de Souza e Rodrigo Paiva. É isso, então. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, que foi a pesquisadora do livro. Ela também... Eu já apresentei ela mais cedo e ela vai mediar comigo a conversa com a Etel Leon. Obrigada, Lívia. Antes de começarmos, dois avisos rápidos. Por favor, mantenham os microfones desligados. E, ao final, teremos alguns minutos para uma rodada de perguntas, que vocês podem colocar as perguntas no chat, por favor. Então, vamos lá. Vou apresentar a Etel. A Etel Leon é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Foi editora da Revista Eletrônica de Design Agitprop. É autora dos livros Design Brasileiro, Quem Fez, Quem Faz, pela editora Senac. Do livro João Batista da Costa Guiar, Desenho Gráfico, também pela editora Senac. E do livro Memórias do Design Brasileiro, pela mesma editora. O livro IAC, Primeira Escola de Design do Brasil, pela editora Bluscher. O livro Canas Vieiras, Um Laboratório para o Design Brasileiro. Organizou e é coautora do livro Michel Arnoux, Design Utopia, pela editora Sesc. Esse livro foi contemplado pelo projeto Rumos do Itaú Cultural, em 2016. É coautora do livro Marcenaria Baraúna, pela editora Olhares. Também realizou a curadoria de diversas exposições sobre design brasileiro, a sua tese de doutorado sobre o design em exposição no Brasil e os livros. IAC, Michel Arnoux e Marcenaria Baraúna foram premiados no prêmio Museu da Casa Brasileira. É, teu, muito obrigada por estar com a gente hoje. E agora eu te passo a palavra. Oi, Bárbara. Oi, Lívia. Boa tarde a todas e todos por aqui. Bom, muito obrigada. Fiquei até sem graça com essa apresentação. É que a gente, quanto mais velha fica, mais coisa faz. É isso. Não tem a menor... Enfim. E, bom, obrigada também à presença de... Estou vendo muitas e muitas ex-alunas aqui nessa reunião. Acho ótimo isso, que a gente consiga continuar nosso debate, que não acabe no curso. E, bom, para começar, eu quero dar os parabéns para a Lívia e para a Bárbara, e para o Júlio e para a Ilana, responsáveis pela parte gráfica do livro, visual, projeto gráfico do livro. Mas a Bárbara e a Lívia realmente fizeram um negócio extraordinário que foi fazer esse livro num tempo recorde e com a qualidade que ele acabou tendo. Eu acho que isso que a Lívia falou é bem importante, porque a gente tem livros sobre concretismo, muito poucos livros sobre design, design gráfico, narrado de maneira crítica no Brasil, e a intersecção entre eles é mais rara ainda. Então, acho que esse livro tem esse feito de ter juntado arquitetura, desenho gráfico, desenho de objetos e arte concreta. E acho que isso foi um feito e tanto, sobretudo pelo tempo que eu acompanhei um pouco. Bom, para falar do meu assunto aqui, do artigo do livro, eu quero confessar, contar um pouco dos bastidores. Quando a Lívia estava desenhando esse livro, ela veio conversar comigo e ela disse, ah, você escrevei alguma coisa sobre o IAC? E me deu um profundo cansaço, porque o IAC foi meu mestrado, que eu acabei há muitos anos atrás. E quando eu fiz o mestrado, o subtítulo do mestrado é justamente IAC, Primeira Escola de Design no Brasil, primeiros estudos, porque eu tinha uma esperança muito grande de que outras pessoas se interessassem e encontrassem documentos que eu não encontrei. Na época, a Casa de Vidro não estava com o seu arquivo organizado, não havia acesso a nada, o Eduardo Rossetti tinha escrito sobre a Lina na Bahia, enfim, tinha umas pontas soltas e eu achava que as pessoas iam continuar esse meu trabalho, que eu tinha dado, de fato, um pontapé inicial e ponto. E, na verdade, eu acho que tem muitas lacunas a serem preenchidas, eu quero falar delas aqui, porque se tiver gente querendo um tema de pesquisa, eu acho que já aproveita e fica. Uma das questões que quem me apontou foi minha colega argentina, Silvia Fernandes. A Silvia, quando leu o livro que saiu depois do mestrado, ela disse, certo, eu acho que faltou uma coisa muito importante na tua pesquisa, que é a relação do MASP e do IAC, em particular, com a cultura industrial italiana. E eu concordo plenamente com ela, era até alguma coisa que eu estava pensando em fazer, uma época que eu tive muitas relações com a Itália, etc., acabou não dando muito certo, mas eu acho que o pós-guerra italiano foi fundamental para a gente entender o MASP aqui, e um ideário que se forjou dentro do MASP de que São Paulo seria uma espécie de Nova Milão. Eu acho que isso estava na cabeça de quem estava aqui, chegando em São Paulo, vendo uma cidade se industrializando muito rapidamente, um crescimento extraordinário da cidade, uma complexidade se formando, os museus se formando, as mecenas se articulando, etc. Quer dizer, você tinha um quadro que superficialmente ele lembrava o que estava acontecendo na Itália. Vamos lembrar que a Itália teve todo um período depois do pós-guerra em que o design italiano que se apresentava era muito pífio, na verdade. A primeira fasezinha mesmo do design italiano, tem até uma pesquisadora inglesa, a Penny Spark, que ela escreve a respeito, mostrando como o que a Itália apresentava era um artesanato ainda de manualidade muito simples e muito ausente, então, de uma estrutura industrial um pouco mais sofisticada. Eu não vou dizer maior, eu vou dizer mais sofisticada, porque é disso que se tratou depois. São pequenas fábricas com processos muito sofisticados que conseguiram aliar, inclusive, algumas práticas artesanais com processos industriais, o plástico, etc. Mas você tem ao lado disso também as grandes indústrias, que certamente têm uma importância muito grande. A gente não pode esquecer isso. Pirelli, Fiat, e os carotzeri italianos, etc. Então, você tinha uma cultura que estava se forjando nesses anos do pós-guerra e que a sensação, isso é uma sensação, que eu tenho, alguns depoimentos que eu colhi um pouco falam disso, que a expectativa é que São Paulo fizesse a mesma coisa. Então, a ideia do Bardi, da Lina e depois daqueles que ele foi aproximando, como o Jacob Rust, etc., a ideia deles era isso. São Paulo estava nessa clivagem ascendente e responderia a esse processo de maneira muito ardente e equilibrada, etc. E para isso era necessária uma escola de design. Então, é um espanto, o Bardi fala isso em vários documentos, como é que uma cidade com essa pulsação toda, como é que não tem uma escola de design? Como é que tem tanta indústria, não tem indústria? Eles não entendiam isso. Não entendiam isso. E aí vem toda uma questão. Por que isso não acontecia aqui? Porque eu acho que também isso vale uma pesquisa bem maior do que as sugestões que eu fiz no meu trabalho. Quer dizer, e que tem a ver com a mentalidade empresarial brasileira, a nossa condição periférica, a terrível fama que os empresários brasileiros acumularam, junto aos italianos nem se fala, de copiarem muito, etc. E o que significa exatamente a cópia aqui para nós? Eu acho que isso é uma pesquisa e tanto a ser feita. Quer dizer, o que significa a cópia? O que é a adaptação? Quais são os problemas dos buracos que existiram? Hoje nem se fala, hoje são muito maiores, mas os buracos que existiram no processo de industrialização, que tornavam certos produtos muito complexos. Eu acho que eu vi o nome do Fred por aqui, o Fred Bancamp é alguém que certamente saberia falar muito melhor sobre isso do que eu. Como você, o Gui Bonsip fala isso, componentes, elementos de conexão no Brasil são muito difíceis. Isso eu estou falando não de agora, agora eu acho que a situação é bem piora, em certo sentido. Bom, então eu acho que havia essa expectativa muito grande do MASP, e havia uma expectativa minha, então quando eu fiz, voltando, quando eu fiz esse trabalho, de que outras pessoas iam atacar o IAC, e acho que isso é muito necessário. Agora no Brasil, de fato, a gente está engatinhando muito em pesquisa, em pesquisa em história do design brasileiro em particular, então você, quando você faz um, a Mina Marchaves, que é uma das autoras do livro, a gente já brincou muito a respeito, então a Mina virou autora da Mobilinha, eu virei autora do IAC, do Michel Arnog, que é como se você fosse proprietária daquele tema, daquele objeto, o que eu não acho bom, de modo algum, eu acho que justamente é preciso que haja outras pessoas, inclusive questionando coisas que a gente naquele momento escreveu, etc. Então eu falei para a Lívia, ah, Lívia, não, eu não quero esse repeteco e tal, eu só vou escrever se eu achar alguma coisa nova, e de fato isso aconteceu, para mim foi muito legal isso, porque, e não foi nem eu, não foi nem minha pesquisa, digamos assim, primária, eu não voltei a fazer uma pesquisa primária, aliás, conversei com uma pessoa, fiz umas entrevistas muito, muito singelas, mas eu tive a sorte de, ao procurar, achar uma coisa que era uma suspeita minha. Então, o que era uma suspeita minha? Tem uma coisa engraçadíssima que aconteceu no IAC, eu ia se forma, então, com a chegada da exposição do Max Bill, em março de 1951, a toda, então, esse peso do Max Bill, do design suíço, o concretismo, essa reverência, e que foi um estupor, foi um estupor para aqueles que lidaram, o Alexandre Bonner sempre me disse isso, que ele abria as caixas lá e ajudou na montagem da exposição do Bill e de algumas outras exposições também, e era uma coisa fascinante, estar adiante, aquilo mudou a vida de várias pessoas, então, tinha esse enorme fascínio fascínio por essa vertente estético-técnico-política, digamos assim, da arte contemporânea naquele período. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que me surpreendeu o tempo todo, quando eu estudei o IAC, lendo os livros do Bard, isso é claríssimo, como o Bard tratava bem os chamados stylists norte-americanos, e eu achava aquilo muito engraçado, porque nos Estados Unidos, onde se deu o êxodo bauhausiano, quer dizer, com a ascensão do nazismo, muitos professores e ex-alunos da Bauhaus, muitos vão para os Estados Unidos, a Bauhaus é muito aceita, de várias maneiras, não vou me estender nisso aqui, mas também tem uma questão mais complexa, a maneira como a Bauhaus foi aceita e foi incorporada nos Estados Unidos, mas você tem claramente uma distinção muito rigorosa entre esses ex-bauhausianos, colocando todos mais ou menos na mesma sacola, mesmo que eles não fossem da mesma sacola, Gropes, Breuer, Herbert Bayer, Lázaro Morholinati, Os Albers, etc., esse conjuntão de pessoas que estavam nos Estados Unidos, muitos deles escreveram de maneira muito enraivecida, às vezes, até, contra aqueles designers que já estavam dominando, de certa forma, o mercado de consumo norte-americano, Raymond Lowe, Norman Belguedes, etc., que eram acusados de serem vendilhões do templo, eles eram acusados de fazerem coisas que, de ter uma relação de submissão ao mercado, então, essa era a grande questão, são submissos ao mercado, e havia essa cesão, foi tão forte que, um pouco antes do Lázaro Morholinati falecer, houve um debate em que se promoveu o encontro dessas duas vertentes no Museu de Arte Moderno de Nova York, e houve claramente essa, era um muro de Berlim, antes da existência do muro de Berlim, nós para cá e vocês para lá, a gente não tem nada a ver com isso. Bom, isso era muito forte, isso volta a aparecer na escola de U, mais tarde, bem mais tarde, Maldonado vai escrever sobre isso e vai falar, o styling tem um dono, algo assim, não lembro direito, e esse dono é o mercado, então, ele tem mais ou menos a mesma toada que era dita pelos bauhausianos que estão nos Estados Unidos, então, você tem essa clareza muito grande que hoje a gente pode questionar de mil e uma maneiras, mas naquele momento isso era muito claro para eles, que havia esse rigor nessa separação. E o IAC não tem isso, isso é muito curioso, o IAC que nasce aqui e todos os textos do Baird vão dizer nós somos tributários da Bauhaus de Dessau, ele esquece completamente a Bauhaus Weimar, ele não fala da Bauhaus Miss Van der Hooy e jamais vai citar o período do May, do Hannes May, que sucedeu ao Gropius como direção ainda em Dessau, então tem um pequeno período que é o período de Dessau, é o período digamos assim entre aspas mais produtivista em que se desenham as cadeiras de tubo etc, esse período que o Baird diz que o IAC é tributário, o IAC também se diz tributário da escola de desenho de Chicago fundada pelo Marro Alinadi e também tem relações com o Black Mountain College onde estão os Albers então nas declarações oficiais o IAC é pró digamos Bauhaus de maneira muito pura na prática e sobretudo nas aulas do Baird isso não acontecia então por exemplo o Raymond Lowy que esse franco americano que tem uma carreira importante nos Estados Unidos muito importante foi o primeiro designer a ser capa do Time capa do Time é um negócio que hoje em dia a gente está vendo o peso que tem e ele foi capa do Time e foi o primeiro designer foi um espanto ele era um anato ele era a persona não grata para todos os Bauhausianos e o Barnes gosta muito dele fala dele mostra projetos dele inclusive de automóveis e vejam também tem isso a indústria automobilística você tem você tem também uma cisão muito grande você tem uma uma indústria e também os carotzeri que eu já mencionei italianos que é uma vertente do design automobilístico e você tem a indústria americana que também é muito criticada porque é ela na verdade nos anos 20 é a GM que vai introduzir o chamado styling então você tem essa cisão o Barnes opera de outra maneira ele tem um discurso mas na prática ele tem as duas referências e mais do que isso o que para mim é muito curioso ele investe na área de moda que nenhuma escola de design dessas que a gente está tratando enfim as quais ele se refere nenhuma delas tinha e vamos lembrar que a Itália não tinha escola de design a escola de design na Itália é muito recente então no pós-guerra quem fazia design não era arquiteto era artista enfim era engenheiro outras formações e aqui o Bard pega e vai misturar as duas coisas então eu achei isso muito curioso porque e eu acho que isso precisa ser melhor explorado por quem resolveu eu já dei umas três ou quatro dicas de pesquisa aqui para quem quiser seguir eu acho que tem uma coisa a ser explorada que é vamos dizer assim a necessidade e isso é interessante porque a própria esquerda socialista desse período achava isso que era preciso você desenvolver o capital no Brasil era preciso você ter uma burguesia mais forte então até a esquerda dizia isso quer dizer todo mundo tinha um interesse muito grande em que as indústrias prosperassem e que elas tivessem fôlego capital que elas conseguissem se estabelecer e que o Brasil largasse para trás aí as interpretações eram várias do que era o passado brasileiro várias correntes de pensamento de qualquer maneira via-se naquele período que havia uma espécie de atraso e que era preciso então recuperar esse atraso e havia uma comunhão disso uma comunhão de vários personagens de várias instituições de várias forças sociais e políticas que queriam essa industrialização a todo preço então me parece que é a partir daí quer dizer esse vigor do mercado que é apresentado nos Estados Unidos ele é incorporado aqui então me parece que é isso e o Bard ao ver as áreas que mesmo na Itália já eram mais desenvolvidas como a área de moda e que era uma carência então o museu ele o Museu o Masp o Museu de Artes de São Paulo e o IAC que não era só escola de design era escola de design mas era também um grande guarda-chuva de vários cursos e de várias oficinas etc era preciso que esse mesmo o Masp se tornasse uma espécie de agente dessa modernização então é mais ou menos por aí que eu explicaria essa área da moda inclusive e ele isso de um lado faz vir a Dior faz um desfile da Dior para a elite paulista a gente tem fotos divertidas disso a Lina elegantérrima com uma roupa muito diferente etc que ela tinha desenhada ela desenha suas joias etc e as modelos da Dior e o Bard lá de smoking etc então você tem isso mas ao mesmo tempo você tem todo um esforço esse esforço a um artigo da Luísa Sambonet que foi uma estilista têxtil alguém que fazia padronagens textas ela se casou com o Roberto Sambonet que era um pintor italiano que passou um período aqui no Brasil e mais tarde se torna designer assume a sua empresa metalúrgica da família na Itália etc mas a Luísa Sambonet que tem um mérito extraordinário e é também eu acho que pouco estudada pouco conhecida ela escreve sobre a necessidade de uma estamparia brasileira inclusive com motivos tropicais etc etc ela escreve tem um artigo dela na revista Habitat sobre isso então eu vejo IAC essa escola que conciliou uma série de questões e isso para mim é de uma riqueza extraordinária eu não sei se eu paro por aqui se eu mostro umas imagens Lívia e Bárbara podiam me me dizer porque eu quem me conhece sabe quando eu ligo o motor eu não paro de falar então eu não sei se é o caso se se a gente se eu continuo se eu mostro imagens o que vocês acham? É o caso tudo tudo manda talvez eu poderia te colocar uma pergunta e aí se for o caso você ilustra com o arquivo de imagens que você tem que tal tá bom ok perfeito bom então vamos começar a vontade de ordem e de modernização dos profissionais na órbita da arte concreta para usar o termo do André Stolarski que foi o curador da mostra de design quando a exposição concreta 56 foi reeditada em 2006 ele usa esse termo design na órbita da arte concreta então a vontade de ordem de modernização das pessoas envolvidas nessa nessas iniciativas projetuais coincidem com o momento em que a rodada de desenvolvimento industrial e urbano no país esse cenário é fundamental para que aconteça certa autonomização do design e coloca novas questões então talvez você poderia falar um pouco desse processo de autonomização que o design passa quais os desafios para que essa autonomização aconteça o que dá certo o que não dá eu estou pensando um pouco como que o design gráfico o design de produto é absorvido nos personagens do IAC é suficiente não não olha eu acho que essa discussão é muito fascinante porque eu tenho me visto às voltas com essa discussão a gente sempre volta a certos temas sobretudo a partir das intervenções mais ou menos recentes digamos de alguns anos para cá do filósofo Jacques Rancière o Jacques Rancière ele tem uma posição muito interessante eu acho muito que nos ajuda muito eu acho que entender certas questões o que ele vai dizer ele vai dizer que no começo do século XX não havia essa enorme distinção entre o que a gente pode chamar tem 300 mil nomes artes decorativas artes aplicadas artes industriais formas úteis formas do cotidiano arte do cotidiano etc etc e design não havia uma distinção entre esse conjunto e o conjunto da arte da pintura e da escultura quer dizer havia um entrelaçamento muito grande isso vem até de antes isso vem um pouco do ar no voo etc e é um tanto a crítica norte-americana que vai estabelecer essa separação a maneira como as coisas foram se imbricando aqui na periferia do mundo eu acho que também vale uma pesquisa é muito interessante porque por acaso essa semana eu tive num seminário que discutiu a revista Arturo a revista que é a primeira revista talvez concretista da América Latina na Argentina e a Arturo ela ela tendia a falar do universo da arte de maneira mais fechada logo depois quer dizer alguns anos depois começa a revista Nueva Vision né capitaneada pelo Tomás Maldonado Nueva Vision é o nome do mesmo livro escrito pelo Lázaro Morro e Nádia que está em Chicago né e que depende toda uma visão do design como com aspectos muito amplos de formação então ele diz isso você faz a escola de design você pode sair da escola de design até um é um contabilista você pode sair qualquer coisa engraçado da maneira como ele apresenta não é uma especialidade não é um ofício propriamente a formação é a mais ampla possível isso é outra discussão também da pedagogia né das escolas de design então o Tomás Maldonado o o que ele vai fazer ele vai integrar a discussão de arte mas vai abraçar a discussão de design e cada vez mais ele vai se afastar de uma também problemática eu acho que hoje a gente precisaria rever tudo isso também né tem algumas pessoas que a Marita Garcia por exemplo a colega argentina é alguém que tem trabalhado muito nessas questões né de como esse se dá esse interlaçamento e o afastamento entre arte e design né que sobretudo a direção de Tomás Maldonado na escola de um vai marcar vai marcar mas o Tomás Maldonado no fim da vida volta a pintar o voo né no fim da vida volta a pintar tem questões interessantes aí pra serem trabalhadas eu acho né foi curioso você falar com André Stolarski porque foi uma uma tristeza eu acho que pra todos nós né a perda do André tão jovem né mas o André ele tava no processo da da quimioterapia até e a gente tava conversando muito e a gente tinha se proposto a fazer um debate meio assim um debate sabe com assim quente etc entre ele e eu porque justamente o Stolarski o André ele fez uma uma dissertação de mestrado em que ele tenta discutir relações de arte e design mas ele não entra que eu achei uma pena eu falei ó teu doutorado vai ser isso você tem que entrar nas questões do Brasil né e ele não ele fez uma discussão um pouco mais genérica né então eu acho que assim como a nova vision era uma revista lida não ia ser né então há esse abraçamento acho que essa palavra não existe né há esse abraçar por parte daqueles que estavam tendo uma formação de desenho que ninguém sabia muito bem o que era né todos os que eu entrevistei mas então o que que vai ser a sua prática profissional né o Volner mesmo diz que ele só descobre isso enquanto ele estava aqui no IAC era algo rindo é bom eu vou fazer cartaz o que que eu vou fazer mais etc eles não sabiam muito bem inclusive nesse período e até mesmo em o Volner vai se inscrever como artista na Bienal o Geraldo Barros tem tempo todo um pé ali outro aqui né o Maurício Guiera Lima o Iris Castro o Erco de Barçotti você tem todo um conjunto de pessoas que estão um pouco ali um pouco aqui e que transitam nesse mundo é como se é como se quer dizer o novo estatuto da arte isso decorrência lá de trás também do próprio construtivismo russo e soviético tivesse feito que os artistas fossem muito próximos dos engenheiros fossem muito próximos dos matemáticos fossem muito próximos dos físicos fossem construtores né e não quer dizer toda a rejeição que há o expressionismo agora aqui é muito complicado porque você vê que quem é escolhido no IAC para ser o presidente da congregação do IAC foi o Lazar Segal por que que o Lazar Segal foi escolhido porque ele era alguém que tinha já um peso institucional no vamos chamar no campo aí nascente da arte no Brasil eu estou falando campo nascente como instituições artísticas ainda muito em formação e não sólidas né então você tinha o Lazar Segal que era um artista expressionista que ele era presidente da congregação do IAC né então você vê que tem um entrelaçamento que é complexo porque a sensação que eu tenho aliás eu cheguei a entrevistar o Bard muito antes de eu fazer meu mestrado e ele falou claramente isso pra mim que ele catava as pessoas assim não interessava se alguém sabia alguma coisa bem então é isso é por isso que o IAC teve uma playa teve o Roger Bastide dando aula de sociologia quer dizer que escola de design depois conseguiu isso né então eu acho que esse esse entrelaçamento que ocorre não é um entrelaçamento só digamos assim no momento tudo você vê por exemplo o Valdemar Cordeiro que fez ele fez brinquedos públicos fez parques quer dizer você tem né e estava experimentando arte um computador estava eles né eles têm todo esse trânsito e me parece que isso recupera essa tradição a qual que vem sendo muito discutida pelo Jacques Rancet e que eu acho que a gente tem que repensar também tem que repensar porque eu acho que durante muito tempo houve essa essa batida digamos assim da crítica norte-americana né do que que é a pintura pintura e seus meios o que que é escultura escultura e seus meios isso não tem nada a ver com com o utilitário isso não tem nada a ver com e é uma pequena tradição se a gente pensar ela foi muito forte ela teve um peso muito grande mas ela é pequena ela é curta né diante do quadro por exemplo tem agora a Bárbara eu e você fomos até visitei de novo a exposição contigo agora a exposição do Marc e discutindo com a Ana Magalhães e os seus alunos Ana Magalhães é a diretora do Marc e eu tive junto com seus orientandos discutindo um pouco essa questão da nomenclatura porque eles queriam encontrar um nome para aquilo que os artistas dos anos 30 aqui no Brasil faziam padronagens de tecido que nome dá isso é arte decorativa e eu fui umas duas vezes conversar com o pessoal e essa questão da nomenclatura é disputa de campo né você tem uma disputa de campo fortíssima no mundo na França por exemplo no começo do século XX você cria um nome que é ensemble é um nome inventado para não falar artista decorador né então você tem toda uma tensão de grupos que estão se batendo por um lugar ao sol etc e que isso também vai se replicar de maneira sei lá mais primária aqui no Brasil quando o Barge e a Lina também vão falar mal dos estofadores quem eram os estofadores eram os decoradores também né os decoradores da elite eles se batem contra o gosto da elite etc mas eram estofadores e eles pregam então uma escola que dê uma formação mais enfim intelectualmente mais orgânica e mais né embasada etc para que essas pessoas possam intervir então aí também tem uma ideia que é a ideia dos artistas construtores do próprio construtivismo russo de que os artistas esses novos artistas desses novos tempos vão liderar a indústria quer dizer você não pode ser e essa é a discussão que o styling você não pode ser sujeito a indústria você tem que ser o sujeito da indústria você tem que dizer o que a indústria tem que fazer porque a indústria é mera repetição não há um reconhecimento de uma cultura industrial essa é outra discussão complexa também né super complexa até que ponto e que indústrias são essas criam inovam inventam ou não inventam isso também é uma discussão né onde se dá o processo de invenção ele se dá dentro da estrutura fabril fora etc né então eu acho que tem esse enorme debate que está acontecendo e nesse período do pós-guerra porque aí quando você fala que já está acontecendo uma industrialização e quando você fala da autonomização do design essa autonomia bom primeiro o IAC durou três anos foi uma catástrofe né porque eles tinham uma perspectiva de durar muito tempo né não como raiz dos mil anos mas era uma escola para ter durado bastante tempo e ela fecha em três anos quer dizer no fim a primeira turma se juntou com a segunda e foi uma coisa melancólica havia pouca gente no fim etc né depois você tem a abertura da sequência que foi uma coisa que a Lídia não falou que é outra coisa muito interessante a sequência de desenho industrial dentro da FAO quer dizer a compreensão de que a FAO de que a arquitetura moderna era capaz assim como a Bauhaus projeto inicial da Bauhaus de ser uma escola de arquitetura que abarcasse o desenho de objetos e informacionais também para a indústria a FAO faz isso em 62 né em 62 é criada a ESG no Rio que é um projeto que se destaca tanto da arquitetura quanto da BelasArts mas você tem um processo aqui em São Paulo também de formação desses designers em que alguns professores que vão dar aula na FAO são egressos do IAC ou próximo do IAC como é o caso do Vico Martino né então enfim eu estou eu acho que não estou dando resposta nenhuma para você né mas eu estou querendo colocar onde estão me parece né os debates dessas questões aí né agora se a gente pensar que o primeiro escritório de design que bota uma plaquinha na porta escritório de design abre em 58 a gente vai entender que é a meu ver né pode ser que eu esteja errada mas que um processo de autonomização e de reconhecimento profissional etc só se dá durante o plano de metas do Juscelino né porque mesmo no período Dutra o período Dutra foi catastrófico né quer dizer o Brasil torrou dinheiro comprando commodities a Ligia Svartes a Sandra Starling né na biografia do Brasil ela diz bom torrou-se dinheiro comprando bambolê eu acho até que não acho que os bambolês são posteriores mas não importa né nesse período quer dizer há todo um processo de pequenas indústrias que eram indústrias de peças para a indústria brasileira que já havia aqui de rádios etc elas começam a ganhar uma produção mais autônoma digamos assim né ventiladores liquidificadores aparelhos de som etc você tem pequenas indústrias que vão se formar valita um monte dessas pequenas invictas mas ao mesmo tempo você tem essa importação muito impressionante de tudo né a Cias se a gente pega os comerciais da Cias né nos jornais isso hoje é ótimo que a gente tem o emeroteca digital da biblioteca nacional então é fácil fazer essa pesquisa até durante a pandemia né a gente vai ver como se importaram objetos né então o processo mais vamos dizer assim robusto mesmo de uma industrialização com a participação de capital estrangeiro chegada das multinacionais etc vai se dar com Juscelino tem uma questão que a Bárbara outra Bárbara Bárbara Mastrobono quando a gente conversou sobre essa conversa aqui ela me pediu até para falar que é sobre a questão do gosto né porque eu tenho a impressão mas isso também isso é muito difícil de pesquisar mas seria uma pesquisa linda se houver como fazer isso né como a escola ia ser e o concretismo as diversas manifestações do concretismo no Brasil como elas foram capazes de mudar o gosto das pessoas né que interferência que peso isso teve numa mudança de gosto e eu sempre acho divertido pensar que no ano que o já se acaba que é 53 começa a ser vendido no Brasil a Kombi a Kombi que é aquele paralelepípedo né aquela forma de carro completamente outra coisa né que justamente vem atender o que não são caminhões não é a fábrica nacional de motores que está fazendo um monte de caminhões para o processo rodoviarista brasileiro mas é um automóvel pensado como utilitário para as cidades justamente nesse período de crescimento das cidades em que você tem uma série de serviços enfim mas a Kombi foi curioso pensar que a Kombi muitas vezes também eu já ouvi muitos relatos de famílias grandes em que o pai da família comprava uma Kombi e colocava todo mundo lá dentro fazer reagens pelo Brasil já ouvi vários relatos desse tipo né então eu fico pensando o que foi essa introdução desse veículo né diante de todo aquele processo de importação e no máximo de montagem de automóveis aqui no Brasil que era lá no Rio a gente chamava de banheiras né aqueles automóveis assim né com aqueles paralamas forma de gota que vem lá do futurismo italiano etc né que foi essa marca do 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 chamado styling nas fábricas de automóveis e que o próprio jipe na segunda guerra mundial já está quebrando com essa visualidade mas que a Kombi pra mim é incrível e a presença da Kombi na cidade de Brasil quando a gente pega fotos desse período a adesão que houve faltava na verdade um veículo com uma Kombi aqui né foi um acerto digamos mercadológico mas eu fico pensando se a questão do gosto né se ela se espelha nesse tipo de no tipo de geladeira né na própria cold spot do Raymond Lowe que vai vir pro Brasil e aqui no Brasil vai dar nome pra uma cadeia de lojas que aponta o frio né então você tem todo um complexo aí de questões e eu me pergunto mesmo mas é uma pergunta né é uma pesquisa dificílima essa porque ela teria que mobilizar um tipo de documentação um tipo de entrevista enfim que já está ficando um pouco tarde talvez pra se alcançar teriam que ser feitas muitas entrevistas eu acho enfim não sei mas seria uma pesquisa e tanto entender se o concretismo no Brasil teve esse peso né a partir de uma cidade pujante etc etc como São Paulo e a afirmação né que São Paulo está tendo eu estou rindo porque eu assisti um debate outro dia que um uma pessoa falou do imperialismo paulista eu achei curioso isso né essa maneira como São Paulo acaba enfim então eu acho que é uma é uma questão a ser a ser pesquisada essa né eu não sei se eu te respondi né Bárbara está sem som era uma colocação para puxar o debate só mas sim claro respondeu era para a gente conversar sobre esse momento esse primeiro momento de institucionalização do design assim esse momento eu acho procurando essa ai desculpa interromper vai lá não eu ia dizer se mostra as imagens algumas pessoas eu vi aqui pediram para mostrar eu tenho pouquíssimas imagens aqui para mostrar que eu podia apresentar diga Lívia sim pode mostrar compartilha com a gente tá bom é eu até bom quando a conversa está boa o tempo passa muito rápido a gente está se aproximando daqui a uns 15 minutos da nossa uma hora de conversa acho que a gente pode estender um pouco e aí se você se você quiser ir compartilhando as fotos agora vai lá eu lembro que foi até uma coisa que você me pediu que você retoma uma discussão eu queria retomar uma discussão que você faz numa nota de rodapé que a gente teve que cortar ou cortar uma arte na edição final que é que você começa falando que até hoje existe essa dificuldade de absorver o IAC como a primeira escola do design não sei se você quer que eu leia a nota inteira mas talvez enquanto você mostra as imagens você pode falar sobre isso obrigada eu tinha até esquecido mas de fato eu me surpreendi porque faz alguns anos eu assistia a um seminário na Unicamp coordenado pelo Nelson Aguilar que deu origem a um livro o livro só saiu acho que em 2019 e aí bom eu comprei o livro e tal e eu estou lendo o livro a introdução do Nelson Aguilar ele fala do IAC e ele fala eu acho que de umas 10 profissões ah o IAC foi essa escola que formou publicitárias paisagistas artistas não sei o que não sei o que não sei o que e não fala de designers eu falo gente o Bard passou a vida dizendo como ele tinha desenhado a primeira escola de design no Brasil IAC que num primeiro momento como ele se desiludiu e depois como ele viu que a escola deu frutos nem sei se está no meu livrinho mas no meu mestrado está porque eu vou mostrando como o Bard foi mudando de ideia coisa que acontece com todo mundo na vida em relação ao próprio IAC e para mim foi espantoso ver então uma publicação tão recente de 2019 depois de todo não só eu não estou falando da minha pesquisa não é isso mas inclusive de pesquisas particulares por exemplo o livro da Emily Chani o reconhecimento do trabalho do Volner o reconhecimento enfim do trabalho do Ludovico Martino o reconhecimento do trabalho da própria Estela Arones também o trabalho de tanta gente que se fixou na área do design então como é que um livro tão recente e parece que tem uma dificuldade é como eu não sei se isso se deve ao fato do design ainda ter um estatuto de segunda categoria dentro da academia não sei estou aqui sendo maldosa mas enfim estou tentando pensar porque uma pesquisa tão recente deixa isso de fora enfim obrigada por você ter me lembrado eu fiquei espantadíssima com isso e resolvi colocar eu queria falar só uma coisinha qual foi a novidade que eu achei que eu falei 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 disse que eu não queria fazer eu fui jornalista há muitos anos a gente fala em requentar requentar a notícia eu não queria requentar o meu mestrado então eu achei uma coisa muito interessante que foi uma pesquisa de uma pesquisadora australiana que mostra esse vínculo muito muito profundo mesmo do Bard com os futuristas italianos que era algo então que eu suspeitava eu suspeitava mas tanto a biografia do Tentori sobre o Bard quanto o professor Paulo Rusconi que veio várias vezes ao Brasil e ele está pesquisando a vida do Bard e eu conversei muito com ele a respeito nenhum dos dois fala dessa relação do Bard com o futurismo e essa pesquisadora então ela levanta todo o histórico desse relacionamento e a meu ver isso explica no IAC essa esse amálgama de referências que o Bard faz então da Bauhaus esse mito Bauhausiano que ele acaba desenvolvendo dentro do IAC e os stylists que que tem essa origem pelo menos formal no design futurista e nas práticas pictóricas e futuristas bom aqui é só para mostrar um pouquinho o cartaz do Roberto Sambonet e a própria modulação da nova sede do museu quando o museu passa a existir aqui é uma questão super interessante porque o Bard e a Lina propõem essa vitrine das formas quando o MASP é fundado ele não tem ainda a sede que tem hoje essa sede só vai ser inaugurada em 1968 e o MASP se instala em 1947 na rua 7 de abril num prédio do Jacques Pilon a Lina faz toda a reforma tira algumas coisas que ela chama de oito cientistas uma fonte etc e eles instalam já na 7 de abril essa vitrine das formas e o que que é a vitrine das formas é justamente uma visão uma visão bastante corbisiana de que as altas formas elas são ahistóricas mais ou menos isso então você pode pegar isso uma uma tigela etrusca você pode pegar uma vidro de farmácia do século XIX você pode pegar uma máquina de costura e todas elas respeitam certos preceitos de rigor formal e aí foi muito engraçado porque eles fazem essa vitrine então justapondo objetos de períodos tão distintos e o estado de São Paulo o jornal o estado de São Paulo vai criticar e dizer assim ah esqueceram na verdade porque tinha essa vitrine tinha essa que era com uma máquina de escrever esqueceram uma máquina de escrever na vitrine e o guarde fala assim meu Deus não é possível tanta ignorância que lugar que provincianos que são esses paulistanos etc então é bem divertido isso aqui né aqui também é uma questão interessante que é quando eles se veem eles tinham um espaço mais ou menos reduzido e havia essa necessidade de equipar o museu e eles procuram no mercado essa história que se conta procuram no mercado não acham e a Lina boa então vai desenhar essa cadeira dobrável né e eu acho bem interessante isso porque a ideia de montagem e desmontar quer dizer uma flexibilidade nas próprias instalações do museu né e que você cada um é capaz de carregar essa cadeira né eu acho que tem um aspecto assim de uma visão da Lina cadeira é uma cadeira leve uma cadeira dobrável uma cadeira que você pode carregar e você leva pra cá e leva pra lá você não precisa de um staff pra fazer isso né então essa é a cadeirinha da Lina eu não vou me deter né e ao mesmo tempo quer dizer essa essa vertente que vem lá do compensado que está sendo praticada pela escola lá de de Chicago né o Instituto of Design do Mauro Alinadi né e aqui um pouco a comparação dos dois currículos tanto do Instituto of Design de Chicago e também da Bauhaus né aliás isso foi um erro eu vou te interromper só porque eu acho que agora seria o momento de responder uma pergunta que surgiu aqui no chat do Carlos ele pergunta sobre a influência da Bauhaus no IAC houve realmente uma tentativa de aplicar a metodologia de ensino plano pedagógico de Albers e o Moholinag ou essa influência foi apenas estilística acho que daria para você colocar essa resposta aí então eu ia falar eu ia falar disso agora justamente eu quando eu estudei o IAC eu achava que a Bauhaus era era uma referência apenas vamos dizer assim que dava um suporte dava um suporte intelectual vai para para o IAC que dava uma legitimidade ao IAC uma vez que a Bauhaus já era conhecida no Brasil etc depois disso uma colega que é a Adele Nelson a Adele Nelson escreve sobre o IAC e ela discorda de mim e eu depois concordo com ela em seguida esses debates que a gente tem e que o livro já está feito etc mas eu concordo com a Adele Nelson que há uma aproximação grande da pedagogia da Bauhaus e do currículo da Bauhaus no IAC e isso a meu ver está aqui também está aqui no que a Bauhaus foi ela não foi transplantada não dá para dizer isso ela foi recriada sei lá em Chicago e aí a gente vê uma grande aproximação do currículo do Instituto of Design de Chicago que tem matriz Bauhausiana com o IAC então sim eu acho que havia havia toda a ideia de você ter as oficinas havia todo aqui nos Estados Unidos isso vai ganhar uma outra dimensão a partir do próprio contato do Mohamed com o John Dewey o learning by doing etc então você tem toda uma outra configuração americana da Bauhaus mas você tem similaridades e você tem o que você tem de diferente você tem algumas diferenças que a meu ver são marcantes por exemplo estudar história da arte que isso era uma questão central para o Bard e aí a gente tem que entender esse amálgama que é feito esses elementos de arquitetura então o IAC nunca se propôs a ser uma escola de arquitetura como a Bauhaus se propôs e não foi ela não foi até o Meier ela não foi não era uma escola de arquitetura mas ela se dizia uma escola de arquitetura e aqui o IAC jamais se propôs porque jamais isso é a visão do meu orientador professor Júlio Catins que ela jamais competiria com a FAO havia uma tentativa de entrelaçar inclusive o IAC com a FAO bom isso aqui gente desculpa essa apresentação aqui não é uma apresentação que eu fiz específica para hoje eu estava mostrando justamente pós IAC essa divisão que houve essa entre o Bard o Pietro Maria Bard e a Lina onde cada um deles cada um deles procurou caminhos diversos e maneiras de ler o design brasileiro e de tentar entender certas questões que foram muito específicas de cada um o Bard muito ligado ao mercado de trabalho de design que se formou efetivamente no Brasil e a Lina que perfaz essa outra trajetória e que tem a meu ver tem elementos que estavam já presentes no IAC que é uma visão a própria visão do desejo da arte do Aloys Riegel essa coisa da arte universal dessa vontade de arte em que isso se apresenta e ao mesmo tempo quer dizer essas semelhanças que a Lina vai encontrando entre essa produção popular e uma produção erudita no caso do Tich ou de todos os bauhausianos que assumiram e aqui um pouco para mostrar as primeiras instalações do MASP em que estão presentes esses tubos de alumínio quer dizer isso vem de uma conversa de uma espografia italiana que está sendo gestada também mas é interessante quem cede esses tubos de alumínio para o MASP é o Baby Pinhatari a laminação Pinhatari então tem todo por isso que é interessante pensar essa questão da cultura industrial italiana tanto aqui quanto a que estava se gestando na Itália e esse conteúdo que o MASP antes do IAC pretendia dar para o seu público então informar eles faziam painéis eram painéis quase escolares assim com essas fotos falando da história das cadeiras havia essa intenção pedagógica de ensinar a elite paudistana em relação ao gosto etc e aí a exposição do Max Bill com o começo e aí olha o desfile da Dior olha que divertido aqui está a dona linda com uma roupa desenhada por ela um colar que ela desenhou esse aqui é o Bard e essas são as modelos então da Dior e esse amálgama que isso seria imagina a Bauhaus com toda a sua feminofobia a maneira que o Grop tratava as mulheres relegando-as lá para o ateliê e teixo e querendo inclusive reduzir o número de vagas para as mulheres etc isso era impensável a moda era vista como uma atividade feminina uma atividade irrelevante etc e o IAC aí que está ele vai suprir me parece ele tenta suprir algumas lacunas inclusive dos estudantes que chegavam os estudantes que eram acolhidos pelo IAC não tinha prova eram entrevistas e avaliava-se um a um etc mas muitos não tinham uma formação por exemplo de desenho livre de desenho de observação então isso também difere de alguns currículos de design por exemplo uma das coisas que me mostra essa relação e aí me mostra como eu estava errada e a Adele Nelson estava certa em relação à questão da Bauhaus dentro do IAC é a própria apostila do Jacob Roust em que ele reproduz de maneira um pouco resumida o curso do Kandinsky o ponto e linha sobre plano dentro do IAC esses trabalhos foram publicados na Habitat também bom tem essa questão do TEAR o TEAR é sempre impressionante das escolas a própria Bauhaus o ateliê mais profícuo comercialmente importante etc acabou sendo o ateliê justamente feminino o TEAR e aqui essa professora que chamava Clara Hartog que o Bard apresentava como tendo sido professora da Bauhaus ela não foi professora da Bauhaus eu tentei pesquisar isso de tudo quanto é jeito vocês puderem imaginar com o nome trocado com o C com outro sobrenome e ela professora ela não foi eventualmente se ela trocou de nome tem essa questão da guerra também no meio pode ser que ela tenha trocado de nome ela pode ter sido aluna da Bauhaus mas não professora e ela era apresentada como tendo sido professora da Bauhaus assim como o Lazar Segal se dizia em um dos releases que o Bard escreveu para a imprensa que o Lazar Segal tinha sido da Bauhaus de um jeito tão ambíguo que você entendia que ele ou tinha estudado ele tinha lecionado e nada disso ele apenas tinha visitado a Bauhaus e começado uma correspondência com o Kandinsky aqui são experiências então da oficina de tear esse vestido aqui foi feito com como chama esse sisal pedido da Lina então eram inovações também que o tear manual conseguia introduzir e aí foram feitos esses estilos aqui não dá para ver mas aqui dá melhor o tipo de estamparia por exemplo que a Luisa Sambonet estava que hoje a gente acha isso muito complicado e hoje é complicado quer dizer você fazer uma estamparia baseada em motivos dos povos pré-colombianos sem dar o crédito sem que eles ganhem nada isso hoje é uma questão muito séria mas naquele momento isso era toda uma tentativa interna de se fazer então uma moda brasileira com motivos brasileiros e tal e opa eu adoro mostrar isso aqui porque bem antes do do Corrégio acho que foi o Corrégio que fez um vestido mondriânico os Sambonet desenharam esse vestido mondriânico aqui no Brasil e bom e essa área de moda foi uma área desenvolvida então pelo IAC e pelo MASP o que é também um anátema para as escolas de design do período pronto gente eu tenho um monte de imagem mas isso foi um improviso hoje só para mostrar um pouquinho o Joaquim Redig perguntou se a relação entre o Maldonado e o IAC eu não conheço a única relação que eu conheço é indireta pela revista no Evovisione teve um aluno no IAC que era o Mário Trejo que é um poeta concretista argentino ele estudou um tempo se eu não me engano ele até namorou a Emily Chami tem uma história de casamentos dos namoros do IAC que é genial também dá para fazer um estudo sociológico a partir daí mas eu nunca soube de grandes coisas nunca pesquisei nunca fui muito atrás eu me lembro que eu pesquisei um pouco o Mário Trejo e a produção de poesia dele é teu eu quero aproveitar que tanto o Joaquim Redig acho que é o Fred Van Camp que está aí né Fred se for você dê por favor um alô no chat mas então acho que seria muito legal aproveitar a presença deles e extrapolar bastante enfim da questão do IAC e falar um pouco da EGE que enfim você como historiadora do design também já estudou a EGE você tem aquele seu mestrado sobre as exposições nos museus enfim que lidou com toda a pesquisa sobre as bienagens de design no MAM e aí bom a minha pergunta assim que é uma uma questão que surgiu muito durante o fazer desse que é a falta de registros e documentação sobre sobre o design no país mas dito isso acho que também tem uma questão de que de fato a produção industrial né pensando produtos industriais foi pequena nesse momento né nos anos 60 nos anos 70 não tem muita coisa assim então é claro tudo isso acho que são já são perguntas né pra você e pra eles se eles quiserem falar e participar mas a minha pergunta é sobre essa inserção se você concorda primeiro que o legado da ed teria se dado mais nessa estruturação pedagógica do design industrial aqui no Brasil mais nessa estruturação do que teve uma consequência na prática digamos no canto no campo profissional né e enfim sobre essa inserção profissional dos hedianos mais reduzida do que talvez tenha se imaginado naquele início da escola e também acho que emendando com isso bom mas eu acho que fica demais a pergunta depois se der tempo eu termino de fazer essa pergunta olha eu não sei o que o Joaquim e o Fred vão responder eu discordo monumentalmente de quem diz que a ESDE não que produziu de costas para o Brasil eu discordo completamente disso eu acho que a ESDE deu uma contribuição impressionante não para consolidação apenas do que foram os currículos das escolas de design que muitas se referenciaram na ESDE mas para o mercado de design no Brasil eu acho que contribuições enormes né se você pensar no metrô do Rio de Janeiro você pensa o trabalho da vida do Joaquim o trabalho da vida do Fred já que eles estão aqui mas é pouco isso tem um monte de ex-formandos na ESDE que tiveram uma intervenção enorme na cidade do Rio de Janeiro nas indústrias brasileiras o Fred trabalhou em Campinas na Equipesca dando continuidade inclusive um trabalho que tinha sido feito pelo Volner pelos Telarones pelo Berg Miller então eu discordo totalmente quando se diz isso que a ESDE foi uma escola isso é meu amigo colega eu já discuti um pouco isso eu estou para escrever sobre isso o João de Souza Leite que escreve de costas para o Brasil eu discordo frontalmente disso não sei o que eles acham o Fred e o Joaquim isso é uma convocação para falar é Joaquim é convocação se eu precisar de tela tem que botar uma camiseta mais bonitinha que eu estou com uma camiseta muito velha Fred fala aí que eu vou botar uma camiseta mais bonitinha o Fred não sei se o Fred está aqui eu não estou não estou vendo deixa eu só assim eu não quis de maneira nenhuma justamente por isso que eu coloquei essa pergunta com eles aqui porque eles têm um trabalho super extenso é importante mas eu acho que a questão mesmo é a falta de registros em porções e tal então é difícil a gente acessar isso mas Lívia você mesma citou quando eu fiz o meu doutorado que eu estudei lá o ID e as bienais as três bienais de design que houve no MAM 68, 70, 72 a produção primeiro eu acho que a produção industrial e de produtos de consumo realizados industrialmente no Brasil nos anos 70 nos anos do milagre foi um negócio impressionante não só isso mas todas as pesquisas que houve nesse período em relação por exemplo ao desenvolvimento de máquinas máquinas para colheita de cana máquinas para colheita de mandioca todos os programas de combustível alternativo Petrobras você tem sabe e por exemplo a gente eu consegui acho eu juntar um pouco a documentação dessas três bienais e depois quando houve a fundação aqui na Fiesp do núcleo de desenho industrial você tem os prêmios a gente tem meios hoje de fazer um levantamento via publicações via prêmios etc então eu acho que a gente tem uma produção industrial que tem essas vacunas que eu estava falando isso é estudado pelos economistas mas é é muito impressionante o processo de industrialização do Brasil avião é um país que tem uma fábrica de aviões como a Embraer isso não é qualquer coisa então você o Júlio Katins que inclusive ele termina aquele texto famoso dele que foi publicado no Valterzanini que está publicado nesse novo livro dele agora em que ele fala da produção bélica brasileira quer dizer você tem então sabe uma gama que vai da louça da goiana até o Brukutu e os aviões da Embraer então eu acho que primeiro houve essa industrialização de fato muito fantástica muito rápida com todos os problemas que ela teve todos os problemas que ela criou de várias ordens socioambientais em primeiro lugar mas e você tem uma participação muito grande dos designers não apenas no plano representacional do design gráfico mas na inserção mesmo e aí que está eu acho que a gente tem que largar um pouco certos escaninhos que a gente se mexe eu vejo por exemplo hoje eu acho que é muito necessário estudar a FAO em São Paulo e ver o desdobramento não só da produção daqueles designers formados pela FAO e professores da FAO mas de arquitetos também formados na FAO cuja prática era da tal da colher à cidade que sabe trabalhar em várias escalas então eu acho que isso é muito necessário diga Joaquim já mudou de camiseta você está apresentado agora não é Joaquim agora estou não precisa essa intimidade aqui dentro da casa da gente olha só bom acho que a Eta já mais para variar para variar mais do que responder a pergunta e para variar eu concordo 100% com ela também se eu podia acrescentar talvez alguma bom primeiro talvez acrescentar duas coisas uma é que as pessoas querem medir a produtividade ou a criatividade do design brasileiro comparado com a Itália com a Alemanha com a Inglaterra enfim com os nossos pontos de referência não dá nós somos um país milhões de vezes maior e com uma presença claro da 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 tecnologia da engenharia e consequentemente do design muito pequena relativamente ao que a gente produz relativamente à escala que as multinacionais que produzem objetos industriais no Brasil trabalham então a gente não pode fazer essa comparação então nesse sentido eu concordo totalmente com a ETA eu acho que a gente ocupou talvez mais do que se podia prever em 1962 ou 3 quando a ETA foi fundada considerando esse período que a ETA citou anos 60 e 70 e acho que talvez até meados de 80 eu comecei por exemplo a intensa eu trabalhava com o escritório do Olhos do Magalhães que trabalhava basicamente com comunicação visual a não ser em alguns casos que a gente fez produtos importantes mas foram dentro de programas de identidade visual e em 81 eu comecei com o meu escritório comecei a fazer vários trabalhos de design de produto um atrás do outro assim todos a partir da lei de reserva de mercado que os produtos estavam começando a ser informatizados que tinham que ser a informática era produzida no Brasil consequentemente as carenagens dessa informática dessa informática esse equipamento informática também era produzido e tinha que ser desenhado então assim acho que foi a gente ocupou bem mais o mercado do que talvez se pudesse prever dado o nosso parque industrial importado naturalmente né e essa questão do estrangeiro também concordo 250 mil por cento com a Ethel porque eu sempre falo isso né eu nunca na minha vida de 50 anos de trabalho de design e nem como estudante e nem como professor e nem como pesquisador eu fiz design estrangeiro fui influenciada pelo design estrangeiro influenciada entre aspas porque todo mundo é influenciado é influenciado culturalmente eu não estou falando isso é influenciado diretamente ao resolver um problema nunca pesquisei entendeu a escola do design a Ethel tem uma influência negativa porque é racionalista demais porque os alemães são racionalistas os brasileiros não são são emotivos e tal e tal eu nunca estudei nada nunca pesquisei a Alemanha eu fiz um trabalho de formatura que aliás é uma Kombi foi muito legal a Ethel ter falado a Kombi que a minha proposta de trabalho de formatura na Edge eu sei fazer um grande trabalho durante o ano inteiro era tipo uma Kombi uma Kombi mas só com mecânica do Corcel outro carro brasileiro porque o motor do Corcel era na frente consequentemente deixava a parte de trás livre e a Kombi é um dos únicos que faz o problema da Kombi é uma torcida atrás do que ocupa grande parte do espaço de carga mesmo assim ela tem outra série de funções então eu fui pesquisar a Edge é na Lapa na Lapa tem vários comércios de placa de acrílico de marcenaria de imóveis de lojas de ferragem um monte de comerciantes onde é que eu fui pesquisar? fui pesquisar na Alemanha fui pesquisar na Lapa entendeu? eu fui andando ali de loja em loja de comércio em comércio olhando as condas como eles carregavam como eles carregavam conversando com os motoristas conversando com os gerentes das lojas eu lhe desenhei um problema a partir daí o que tem de Alemanha? eu não sei para mim a Alemanha estava lá no sotaque do Bernilha entendeu? não tinha nada a ver com o meu trabalho objetivamente ali nunca mais nunca teve depois eu desenhei produtos para empresas multinacionais o último acabou agora acabou de ser lançado uma bomba de gasolina são empresas multinacionais que produzem nesse caso não tem nem mais reserva de mercado produzindo produtos no Brasil para uma indústria que tem fábrica no Brasil mas que é de uma sede multinacional com sede fora do Brasil mas que está produzindo e desenhando no Brasil para o mercado latestino-americano que é bastante diferente do mercado estadunidense ou do mercado europeu nessa área pelo menos de bomba de gasolina está vendo a área do Ronda do Peugeot não seja mas nessa área é então eu tenho um desenho aqui no Brasil para a tecnologia do Brasil lá em São Paulo para ver quais são os produtores de plástico os produtores de perfil metálico não sei o que não sei o que é o Brasil entendeu? esse negócio de estar de costas no Brasil para mim é uma coisa completamente fora da realidade isso não existe muito pelo contrário raramente a não ser para me inspirar em grandes autores meus grandes vidros o Mário Benlini Bruno Munari não sei o que aí eu vou lá olhar os livros dos trabalhos dele fico lá babando mas na hora de fazer entendeu? eu faço as coisas daqui com a tecnologia daqui com a minha cabeça e com as empresas daqui com o computador daqui então assim eu acho que a gente não tem nada a ver com esse negócio de design estrangeiro eu acho que é impossível você fazer design estrangeiro no Brasil mais que isso eu acho que é impossível você não pode fazer porque você não tem os materiais você não tem nem o consumidor você não tem nada aqui então como é que você vai fazer um design estrangeiro no Brasil não vai é impossível você fazer você pode até copiar entendeu? mas assim eu acho que não é o caso dos designers de modo geral né? então eu acho isso Cascai apesar de responder eu só queria acrescentar mas aí outra coisa que eu queria acrescentar é que infelizmente esse processo acho que está meio que muito tristemente andando para trás né? porque várias dessas indústrias que a Eter citou fora a Embraer a Embraer continua aí quase foi vendida para a Boeing né? eu não sei se tivesse sido vendida essa bateria continuada ou se ia passar a fazer bancos assentos de avião aqui no Brasil e o avião ia ser produzido nos Estados Unidos ou na Ásia ou na China sei lá onde esse produto de avião hoje em dia então assim infelizmente acho que esse ímpeto que o design teve no início né? com as primeiras sementes nos anos 50 e com os grandes motores a mil nos anos 60 e 70 eu acho que hoje em dia está meio difícil de acontecer né? quer dizer a desindustrialização é o que predomina e não ao contrário daquela época a industrialização que curiosamente foi mantida durante três décadas né? década de 50 com o Vargas e depois com o Vargas já iniciou esse processo né? já na década de 50 não estou falando nem na década de 30 quando ele quando ele era ditador né? mas já como presidente depois do Juscelino e depois do regime militar continuou no processo de crescimento da industrialização no Brasil e isso aí a partir de Fernando Henrique Cardoso do neoliberalismo mas isso aí está indo para cada vez mais fantástico embora o design esteja crescendo na maneira de escola né? mas já é uma espécie de diluição assim como se eu pudesse sabe? ficar toda coisa mais pulverizada o design está se pulverizando assim no Brasil não sei o que vai acontecer com ele daqui a algum tempo desculpa você falar o que? Obrigada Joaquim Obrigada Bom isso acho que essa última pergunta né? um tanto mal formulada pela minha parte mas foi ótimo ouvir vocês porque de fato apesar de mal formulada essa eu acho que essa é sim uma questão para mim que era muito importante ouvir e bom eu acho que é isso o livro a gente tem muita edição ainda para fazer ao redor dos temas do livro eu espero que a gente possa se encontrar de novo também com os outros os vários outros autores que fazem parte da publicação não sei se alguém mais quer é se você quiser fazer uma falar alguma coisa para finalizar mas se não eu ou Bárbara também como a gente já avançou no horário nós vamos nós vamos encerrar a conversa de agora e todo esse ciclo que aconteceu hoje muito obrigada todo mundo que participou que nos ouviu e bom seguimos se vocês quiserem continuar essa conversa a gente está nas redes sociais e-mails espaço cc act tá bom então é isso obrigada muito eu que agradeço também agradeço a presença de todo mundo enfim você sabe né Lívia quando eu começo a falar eu não paro uma chavinha no 220 ali ligada mas obrigada a todo mundo pela paciência e obrigada a vocês pelo convite tchau